Ficou assim o Porto de Beirute após a explosão devastadora. Os investigadores estão à procura de indícios de negligência no depósito do nitrato de amónio, um fertilizante altamente explosivo, armazenado há seis anos no edifício do Porto. Querem saber quem tinha conhecimento desse depósito? Vários funcionários do Porto de Beirute estão em prisão domiciliária. Continuam também as buscas na área em torno do centro da explosão. Há ainda cerca de uma centena de pessoas desaparecidas. Contam-se já mais de 130 mortos e 4 mil feridos. A explosão destruiu inúmeras casas na cidade. Segundo o governador de Beirute, 300 mil pessoas terão ficado desalojadas. Muitas tentam salvar o que podem dos escombros. Isto é uma casa antiga que guardámos e cuidámos durante toda a vida. Adorámos-la porque vivemos aqui toda a nossa vida. Quando vim buscar a minha mãe e o meu irmão, passei pela autostrada e vi muita gente ferida, gente morta. Foi uma visão terrível. Equipas de voluntários juntaram-se nas ruas dos bairros mais afetados para limpar os destroços. O cenário é desolador. Só podemos chorar pelo que vemos aqui. O país está a lutar, mas sempre que damos um passo em frente, damos 10 para trás. Não há mais nada a dizer. Que Deus nos ajude e ao Líbano. Diversos países ofereceram ajuda humanitária. De França já seguiram três aviões com equipamento médico e sanitário, assim como 55 socorristas. A União Europeia também anunciou o envio de ajuda. Mas a comida é essencial. O Líbano importa praticamente todos os bens essenciais e com o porto destruído, a segurança alimentar de todo o país é uma preocupação. Preocupante é também a resposta ao nível da saúde. Três dos hospitais de Beirute foram afetados pela explosão e não prestam serviços, como é o caso do Hospital de São Jorge, onde alguns funcionários foram mortos pela explosão. Temos estragos em todos os cinco pisos. Desde a noite passada estamos a transferir os doentes para um campo ali atrás e estamos a prestar-lhe apenas cuidados primários. O governo decretou o estado de emergência por duas semanas e libertou fundos de ajuda imediata, mas esta ferida no coração de Beirute vai demorar muito tempo a sarar.